O encontro que reuniu lideranças do setor agropecuário regional e representantes governamentais foi na sede do Sindicato Rural de Pato Branco. Entre as lideranças, o vice-presidente da FAEP, Federação da Agricultura do Estado do Paraná, Oradí Caldato, e Pedro Loiola, diretor do Departamento de Gestão de Risco do Ministério da Agricultura no Paraná. Durante a conversa, foi apresentada pelo técnico federal de Pato Branco, Ivânio Carnel, e outros líderes locais, a situação da agricultura regional em função da estiagem. Teve casos na região de perdas total, como contou o presidente do Sindicato Rural de São João, Arsenio Bocalom. O vizinho meu de lavoura, também com a lavoura de soja lá do cedo plantado no começo de setembro, não fez colheta e fez o plantio de milho em cima da própria soja, porque não pagava o óleo da máquina para colher a soja. Talvez não foi tão grande os dias sem chuva, mas junto com isso as altas temperaturas. Nós tivemos noites frias e tardes extremamente quentas, onde as nossas lavouras foram altamente danificadas. E hoje a Cinepar preocupada com essa situação, porque vemos que temos vários colegas nossos agricultores que terão dificuldade em enfrentar os compromissos financeiros. O produtor quer um raço de compromisso, mas nesse momento ele precisa de um fôlego, de um apoio, de um amparo, possivelmente postergar alguma prestação e para que ele continue plantando também recursos e de preferência com juros melhores, para que ele não venha a sucumbir na sua propriedade. Uma comitiva formada por técnicos do Ministério da Agricultura viaja o Paraná para conhecer a real situação. A seca é muito dinâmica, a cada semana que passa é difícil reverter isso, as chuvas que estão vindo não são suficientes. Então assim, é um quadro que pode se agravar mais ainda, até as duas próximas semanas. Muita área de replantio e muita área que a gente viu também que o produtor teve que desistir, já não valia fazer nenhuma aplicação, então ele teve que tirar essa área e realmente perdeu as totais. Os produtores têm um seguro agrícola e têm que ficar atentos aos prazos. Todos os produtores estão pedindo ao mesmo tempo acionamento seguro e de proagro. E a rede de peritos, então, está vindo peritos de outros estados aqui para o Paraná, para o Rio Grande do Sul, que também está com um grande acionamento. E nesse momento o produtor vai ter que ter paciência, ele tem que solicitar, quando ele aciona o seguro ou proagro, quando ele vai fazer a colheita, ele tem que avisar no mínimo com 15 dias de antecedência. O governo estuda como vai ajudar os agricultores. O governo vai estudar o que pode ser feito no crédito, alguma regra de renegociação diferenciada, mas nesse momento precisamos ter primeiro o quadro do Estado em relação às atividades atingidas e qual que é a extensão e gravidade, a severidade dessas perdas.